Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe o Thiago aqui de novo pra avaliar looks. E dessa vez não vai ser ousadia, dessa vez a avaliação não vai ser lingerie no biquíni. Trouxe roupa mesmo, eu recebi uma caixona com looks da Revolve. E como a gente sabe que ele é mais requintado, eu já peguei logo a Revolve pra ver se aumenta as minhas notas, entendeu? Pra ver se aumenta as minhas grades. Então bora, Thiago? Bora. Tá preparado? Tô preparado. O que você espera desse vídeo? O que você espera desses looks? Eu acho que a qualidade dessa marca é muito boa, então tudo vai depender das suas escolhas. Será? Serei bem crítico. Então tá, bora! Fala oi. Oi. Você é estrela de verdade. A gente tem que fazer um vídeo de looks avaliando roupinhas pro gato. Bom, vamos lá. Primeiro look, bem garota. Vai, bora. Esse é um vestírio. Ele é bem bonitinho. Gostei, hein? Ele é muitas camadas ou é uma só? É uma só. Tem o forro e tem a parte de cima. Bem bonito. Nota 8,75. 8,75. Tá bom. Quase 9. Eu achei ele um pouco aberto aqui. Você podia fechar um pouquinho mais no meinho, assim. Mas é bem bonito. Gostei. O que você achou? Bonito. Bem bonito. Bem bonito? Sim. Qual seria a sua nota? 9. 9? É. Então é uma redonda pra cima. Não. 8,75 já é redonda pra cima. Não é uma regra minha. Ai, calma. Deixa eu posicionar. Tá. Não vou nem comentar. Mas o Thiago não gosta muito disso aqui, ó. Ixi, mano. E nem em cor. Ih, vai. Eu não gosto desse negócio aqui, ó. Que ruga. Eu sabia. Mas é bonito. Apesar de tudo. É. Bom, mas minha nota não vai ser mais essas coisas. Ele é junto aqui? É. Nota 7 pra ele. 7, tá. E a cor? O que você achou? Diferente, né? É, diferente. Mas eu sou por isso. Não, você é linda. Ele parece um... Sei lá. Tá bom. Tudo bem. Essa daqui é uma pegada mais boss girl. A Nicole de um tempo atrás... Maria, entendeu? Não que eu não esteja amando. Vai. Bonito. Ele tem um tecido bem grosso. Tem qualidade excepcional. Que ele tá dando uma desdobrada. Você tem que puxar um pouco mais pra cima. Tiago, ele tá em vista, menina. Ele tá em vista. Mas muito bonito. É... Putz, meu. Aquela história do... Não, tem mais look. E não é só vestido. Tem mais look. É look. Tá. Esse... Mas o que quer dizer isso? Que eu não posso dar 10? Não, aqui. Não fique com dó de dar mais do que um 10, não. Se entrega. Se joga. Ah, tá. Bom, eu vou dar 10. 10? Eu achei muito bonito. Caramba. Você tá de parabéns. Essa escolha foi muito bem feita. Parece que você é modelo do site. Parece que testaram em você esse vestido. Ficou maravilhoso. Caramba, nossa. Parabéns. Esse nível de elogio. Vocês viram isso? Pode cortar. Não. Poupou. Bom, esse aqui é uma outra proposta. Vamos ver se eu vou abusar dessa proposta aqui. Vamos ver o que o Thiago vai achar. Vai. Esse é um macacão. É uma coisa que eu não costumo usar assim de moletom. Vamos botar, vai. Não dá pra usar com coisa por baixo. Dá pra usar, Thiago, com coisa por baixo. Não vou pôr coisa por baixo agora, meu Deus. É que tá muito com tudo. Tá me furando aqui. Vai, vem o negócio. É bonito. É outra pegada, outra coisa. Se botar um sutiã ou alguma coisa por baixo, um bralete assim pode até aparecer. Vai ficar bonito. Mas pensa que tá com o negócio. Que se lida da minha vida. Tá, nota 8. Se bonito. Bem mais bonito do que o verde, com aquele negócio que eu não gosto. O tecido parece bem confortável. É bem gostoso. É quente. É bem quente. É. E isso aqui, você acha que eu teria que usar com salto ou com tênis? Acho que com aquele tênis ali. Esse aqui? É. Esse aqui, meninas. O que vocês acham? Se ele monta o look bom. O azul pelo menos combina. É. O tom de azul aqui combina. É. Aí você pode pôr um bralete com essa outra cor e vai ficar ótimo. Perfeito. Tá. Joga esse negócio de prender o cabelo aí, por favor. Por quê? Porque eu não preciso. Oxi. Ui, deixa eu respirar. Bom, duas peças. Deixa eu ver se estou focada, estou focada. Vamos lá. Eu acho que ele vai gostar dessa e não vai gostar dessa. Vamos ver. Vai, pode olhar. É saia jeans? Thiago não gosta de saia jeans. Não, não é saia jeans. É um look. Você falou que eu ia gostar da... Tá, eu não quero saber. Eu tive que amarrar aqui, ó. Porque tá largo pra mim. Opa. Eu não gostei dessa parte de cima. Ela tá certa. Rabir. Será que tá ao contrário? Não, é porque eu não consegui puxar certinho sozinha. Ai, meu Deus. Deve arrumar. Vê o vi... Vê a roupa. Depois você pensa nisso. É que pra mim tá esquisito, pô. Ele tá saindo debaixo do sovaco o negócio de amarrar. Bom, ela é assim. Não gostei. Nota 6 pra essa parte de cima. E pra parte de baixo... Não gostei muito também, não. Não gostou da calça? Nossa, eu amei tanto esse look. É que ela é tipo... Ela é um... Meio que um verde militar, mas o tecido é muito fininho. Não é compatível. Essa é a graça. Esse é o conceito. Conceito demais pro meu gosto. 7 pra calça. 6 pra essa parte de cima. Se você tivesse ajeitado melhor, talvez teria uma nota melhor. É possível que ela seja assim. Ela é assim, Biuri. Mas é porque eu coloquei rapidão ali. Não é pra cruzar. Não é pra deixar caído. Vou melhor caído. Eu tenho que observar depois. É, depois... Mas eu acho que é assim. Tá bom. Você gostou? Eu gostei. É, eu não gostei. Chato. Ah, chato. Não é pra eu falar que não gostei? Esse vídeo não é justamente pra isso? Se eu falasse que gostei de tudo, não precisariam ter vídeo. Vem quanto tempo tá dando. 16 minutos e 59. O que essa peça tem de bonita? Ela tem de não prática pra colocar. É. Essa história de bonita que eu ia decidir só. Calma, deixa eu ajustar ela certinho aqui no espelho. Vai, bora. Você não vai falar nada sobre? Vai um pouquinho pra trás, você tá... Oh meu Deus, querendo brincar. Querendo pegar a tua roupa? É. Vai. Vai logo. Pode abrir? Pode. São duas peças? São. Essa é a parte de baixo e a blusinha de cima. Não é fácil. Tem que abotoar tudo esses negócios aqui. Tá. A blusinha de cima é como? É uma blusinha, depois eu mostro. Vê o primeiro a roupa. O look? É, que é um vestido, só que ele vem em duas partes, pra você conseguir colocar com esse efeito. Entendi. É... Eu vou dar nota 9. É bonito, né? Pode falar. É bonito. Fica bem diferente. Fica bonito. Ficou bom no teu corpo também. Ficou... Show de bola. Só tem mais duas peças. Vai dar 9, então? Aumentar. Ah, Vê. Por enquanto, se eu for aumentar alguma nota... Não, não vai aumentar a nota também. Eu dei 10 pro outro, não dei? Deu. Então eu já tenho 10. Esse é 9. Gostei, parabéns. Você tá mandando super bem nas suas escolhas. Deixa eu mostrar como que é a blusa. O quê? Ela é assim, ó. Assim fica bonito também. É, acho que é uma outra forma de usar também. Ó. Até mais prática de colocar. Até gostei mais assim, hein? Assim, então nota o quê? Assim dá pra dar um 9,5. Achei que ficou... Ficou bonito. Parabéns. Bem bonito. Dá um beijinho aqui, vai. Beijo, Dani. Ai. Não consigo. Tá cansando demais tirar isso aqui. Deixa que eu tiro. Bom, penúltimo agora. Essa é outra vibe, outra pegada. Vamos ver se ele vai compreender. Porque isso daqui é isso aí, entendeu? Dá uma explicaçãozinha. Não é de usar pra sair. Ah, legal. Tá. Vai. É bonitinho. É bonitinho. É tipo um... Um negocinho confortável ou é um pijaminha? Um pijaminha. Bem bonitinho. Deixa eu ver o tecido. Bem molinho. Tem uma abertura aqui, ó. Só pra quem... Pode. Muito legal. Muito bonito. Deixa eu ver atrás. Olha, eu tentando jogar todo o meu charme. Ixi. E aí? Dá uma nota. Nota 10. 10! Poxa, eu ia deixar isso por último, mas fiquei com medo. Tudo bem. Parabéns. Obrigada. Eu tive 2, 10 hoje? É. Ia ser 3. Pode ser 3. Só falta um pouco. Ainda pode ser 3. Vai dormir com o que hoje? Esse. Calma, você deixou então um que você achou que ia ganhar 10 pro final? Não sei, vai saber. Vai saber. Já sabe quem sabe, né? Eu já sei quem sabe. Ai, calma. Deixa eu respirar. Nossa. Tá respiradinha. Faz uma pose pra valorizar. É, eu devia ter. Eu tô... Ter tirado a calcinha. O que? Pode. Que coisa mais linda. É um jaco e um macacão. Como você vai usar isso sem calcinha? Não, mas aquelas calcinhas sem marcar. Porque, ó, marcou aqui, ó. Tá vendo? Sim, eu tô vendo. Mas aqui é do negócio. Ah, tá. Tipo, ó. Ele tem nesse formato mesmo aqui. É pra ser meio, tipo... Sensacional. Nota 11 pra esse. Muito bem. Ah, gostou? O jaco, né? Uma ótima combinação. Esse jaco é igual o que você sorteou? Não, esse aqui é o oversize. É muito bonito. Nossa, você tá linda. Ó o pezinho, tem um negócio aqui. De bailarina. 11. 11. Mandei muito bem. Ou é o Thiago que é muito chique? Tem que estar observando. Muito bonito. Você é louco, né? De verdade. Só escolhe com algum tipo ali, enfim. Acho que pra combinar com esse aí, ou de cobra ali, ou aquele shadow, o primeiro que você teve. Talvez eu tenha um shadow ali douradinho. Ó, meninas, essa foi a primeira escolha deles. Esse aqui vai ser... Não, esse daqui vai ficar... De mais é bom, né? De mais é bom. De mais é sempre bom. Toca aí. Parabéns. Bom, Benz, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu recebi 3,10. Eu tô abalando todas as estruturas com esse vídeo. Eu tô até me arrependendo já. Você vai ficar se achando muito. Não, já tô querendo fechar o próximo pacote da Revolve já pro próximo vídeo, entendeu? Não precisa ser da Revolve. Só você pensar diantinho. Só pensar com carinho. Você consegue. Acabou. Ficou muito bonito esse. Parabéns. Muito obrigada. É nóis, Benz. Segue o Thiago lá no Instagram. Já que ele me deu 3,10, eu vou fazer a publicidade aqui. Arroba Thiago N Domingues. Segue lá. O que que tem lá? Vários conteúdos, várias fotos da hora. O feed dele é um dos mais tops que eu conheço, entendeu? Padronizado, bonitinho, bem brogueiro. O que mais? Tem comida, tem bebida, tem churrasco. Segue lá. E me segue também que é arroba Nicole Prazeres. Isso. Um beijo. Nela tem ela. Tem eu e vários conteúdos. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado por mais um vídeo aí. Clica no sininho aí. Dá um milhão de likes, pelo amor de Deus. Vamos. Quero 87 milhões de likes nesse vídeo. Por favor. Meta de likes. Tá bom. Um beijo.